Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Flocos e bom galera to aqui com mais um vídeo pra vocês E bom galera to aqui com o vídeo de como ser ruim nos minigames de hoje em dia Tá, primeiro aqui a gente explode se todo mundo depois volta Aí depois não volta né, depois de explodir, tá ligado meu irmão Pra quem não sabe como é que funciona esse minigame, você tem 4 vidas, tem que lutar contra geral Que tenta te matar né, melhor eu sair daqui que eu vou morrer Aqui umas cabeças de Wither, mostra a chave No caso sou o Wither, o esqueleto negro do Wither Ué, o esqueleto... Ah, o Wither esqueleto, pronto Ah, agora eu morri, você ta ligado que noob em jogo é tenso Voltei Bom, eu to com esse bicho aqui, mas eu sou acostumada a vir com a galinha, então não sei o que responder Aqui ó, aqui a galinha tem uns Wither da hora hein, hum, a galinha é da hora Tá, deixa eu vazar daqui Porque tem vários caras querendo me pegar, tá ligado Quando você é procurado na favela todo mundo quer te pegar Tá, tem dois Blazemurt ali, não vou matar eles Comba, 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 comba Vixe, foi um A gente já lançou aquelas cabeças aqui, tá louco Like, nome do cara, é like, nome do cara, é leak, leak, leak Ui O Wither vai dar merda, vai dar merda, vai... Vai dar muita merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda Vixe mano, vou ficar aqui embaixo morrendo, me regenerando Porque o Wither Esqueleto ele regenera Mas não, eu tenho que ser um lixo e morrer Tá, minha vida já tá em vermelho, eu tenho uma vida Tem um mapa aqui que eu nunca joguei na minha vida E se o Wither Esqueleto é a primeira vez que eu jogo com ele, ele é um lixo Acabei de ver isso As galinhas são melhores E aí molecão Tranks, viado Ah, eu sou um lixo nessas minigames, pelo amor de Deus Eu preciso não ver vídeo, né, tá ligado, de minigames no canal Eu sou um lixo, um liiiiixo Em minigame Tá, vou em outro minigame aqui e volto com vocês Bom galera, já tô aqui sendo ruim em outro minigame aqui também, né Que eu não vou fazer nem ideia de como eu construir isso aqui Tá, ping Decorei tudo A gente põe aqui Vai indo aqui Aqui, 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 tá ligado, meu irmão Aqui, aqui, aqui Aí aqui a gente fecha aqui Aí faz isso aqui também Sobe tudo Faz isso aqui também Sobrou uma lã, onde é essa lã, onde é essa lã, onde é essa lã Tô nem vendo, vou colocá-la aqui Tá, vamos rodar isso aqui, né Vixe, louco, não dá nem pra construir lá fora Tá Aqui, quebra isso aqui Quebra Ah, vai quebrar o tempo, louco Tem uma lã que tinha aqui também Vixe, acabou Ganhei dois coins, vai, brinca Você ganhou dois, ganhou de um bônus temporário online Como é que era essa vida? Deixa eu ver No meio, no meio, no meio Nossa, eu construí o bagulho tudo errado Vixe, tem gente que nem construiu Acho que eu tô ganhando, hein Hum, só acho Tá, tá, tá Tá, 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 tá Vai logo, vai logo, vai logo Vixe, Iago Gamer é 12 34, eu acho que eu tirei mais aqui E aí, ligado, ô louco Se nega, começa a quebrar minha ilha Cadê, cadê Vixe, nem lembro agora Tá, quantos que eu tirei? Não fala quanto que eu tirei, cara Ah, eu tirei 51 Ah, brinca com meninão Tá Pinga, decorei Joga na roda agora É, agora eu não lembro como é que faz não Tá Aqui Aqui, aqui Vai subindo Aí aqui vem uma parte amarela Aqui eu acho que vai outra Aí aqui também eu tô achando que vai outra Aqui Aí ela fecha aqui bolado E joga uns vermelho em cima Aqui Pesado, meu, hein Sobrou 9, né Já dá um styling aqui Assim Vamos construir aqui do lado Pra não ficar com ciúmes Aí a gente vem uma Aqui Vixe Vixe, mas ficou muito da hora Isso é louco Não ficou massa Mas não ficou nada igual Tudo bem Não era pra ser igual Nossa, o moleque tirou 1 Ele não fez Ele reconstruiu só um bloco, foi? Você tem que ser corajoso pra tirar 1 do baguio Maior que ele eu tiro, mano Nossa senhora Ah, like big Nossa, o meu é mais bonito Cadê meu olho? Sai o meu pisado, né Vixe, mostrão Quanto que eu tirei, doidão Esse blitz tá de tiração Ele mede o meu primeiro É por último, né É, tá de tiração Olha que ele levava logo um soco na cabeça Nossa, eu tirei 9, mano Dá bem que o menor ali tirou 1 Vixe, você é louco Nossa, eu lembro disso Logo do Pokémon Pera Aqui atrás Sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo Tô ligado, meu pai É, a gente puxar tudo aqui Aí nós já puxamos um branco bem style aqui assim Chavoso Vai ser esse olho Nossa, o olho vai ter até sobrancelha Você é louco Só comigo, só eu coloco sobrancelha no olho Seria os cílios dele, né Mas, tudo bem Sem problema Vixe, louco Tô construindo logo errado Vixe, agora tá ficando da hora Chavoso Esse cara vai até contratar esse olho aqui Vixe, já acabou o barulho Tomara que eu não tire a zero Vixe, meu olho ficou mais estável que o teu, hein Olha, eu devia fazer meu olho com conjuntivite Você é louco Só de falar, meu olho já tardeu aqui, já Tá Vai lá Juiz, vai lá, Juiz Escolhe o meu Meu ficou chavoso, né Vai, paga um dinheiro aí pra nós Vamos nessa Te dou uns 50 coins pra sair do lado Vixe, moleque 22 Vai, brinca com meu olho Olha Nossa, agora eu fui ver Esse bagulho do dia Ele molhou, hein Hum, molhou, de verdade Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Vou decorar um pouquinho Aqui nós vamos fazer logo um barco de elf Aí aqui a gente já sobe Aqui no meio nós temos que fazer aquele negócio escroto lá Que eu acho que era assim, né Tá ligado Não Que é Essa fita aqui Vixe, mano Eu jogar no minigame sou pior Vai não ficar uns trocados doendo no chão aqui Chave Moleque Ninguém mais faz chave que eu Você é louco Vou tirar uns mil nisso Você é louco Olha Vou tirar até a sarninha aqui Você é louco, moleque Construi demais Então não ficou igual ao meu papel Lá você tirou 29 Um outro moleque tirou 51 Outro moleque tirou 41 O outro moleque tirou, não sei, 82 O outro tirou 53 Ainda não apareceu mesmo Vixe, 36 moleque Ah, vixe que me é pesadão agora, hein Construiu mais Vixe, molhou agora Esse aqui molhou Vou falar sério Esse cara quer ferrar comigo Tá, aqui no avião Aqui, sobe aqui mais dois Aí sobe aqui mais dois E a gente já constrói aqui o outro Sobe dois Empurra um aqui É tipo de aqui, né Também, né Pai Menino constrói tio mais Tá Aqui, aqui já Vou pegar dois Aqui, mete dois Aqui atrás Já sobe outro Também aqui no canto Mais preta Porque eu tô queipado Aí a gente já constrói aqui Pá Dois Fumba, fumba Vixe, menino Sobrou Moio Acho que eu podia assim Hum Será Hum 24 Quanto 80 Nossa 80 89 Quanto Vixe Fala o meu Fala o meu, danado Fala o meu 37 Toque Pá Brinca Vixe, eu nunca me joguei Eu já joguei esse minigame Umas três vezes As três vezes eu perdi Nossa O bagulho aqui desse meu Vai boiar Hum, vai boiar Vixe, eu não lembro como é que tava aqui não Tá Aqui Errado Não, era só umas corvinhas aqui Tá Tô ligado Aqui Vocês podem estar me achando horrível Porque tipo assim Eu sou horrível Nesse jogo Só pelo amor de Deus Na minha vida Aqui Aqui Chavoso Aí a gente já mete um aqui Subiu aqui Subiu Subiu O 27 O 27 O outro O 55 E o 50 Vai Brinca moleque Brinca Tô tchum mais Sujinho Tô tchum mais Ah moleque Gostou demais Brinca Tá Não vou decorar esse aqui Porque ele é muito louco Joga na roda Aqui 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 Chavoso Chegou Tá Vou construir aqui assim Aí aqui assim Chavão Tipo carvão no barulho Já coloca dois aqui Pra ficar chavinho da favela Construir esses dois Mete umas pontas aqui Uns baguete aqui Aí mete umas Três pontas aqui No meio aqui também Já cabe Não Tá chavoso Ninguém gostaria Melhor que eu Menino quando ele é Quando ele nasceu Pra ser chave Ele é chave Ganhei Quer ver Quer ver Ganhei Sou Tô Tchum mais Ganhei Cê é louco Minha voz pode ter aumentado agora Porque o fone Tava do lado Errado da minha cabeça Tá Então Não me julgue Cê é louco Cachoeira Quarenta e sete Tô jogando De um mais Hoje De um mais Ninguém ganha de mim Tô de um mais Ixi Segura que perdi Deixa eu tirar uma Príncipe Com o olho Tirei Vamos nessa Ixi Sumiu Tá Aqui Não era muito perto Era mais ou menos Aqui Tá ligado Minha mão Aí tinha uma outra Aqui no canto E tinha uma pertinho Aqui também Então vai Nós vai Colocar Um rosa aqui Que tá errado Mas eu sei Deixa eu quebrar ele A gente vai Construir assim Tá ligado Minha mão É aqui Aqui assim Aí depois Nós faz um rosa Aqui pra cá Aí depois um verde Pra cá Ixi Eu não sei nem Que eu tô construindo Vamos construindo A rapidez Ixi As manas ganham Olha isso Cê é louco Esse aqui Tá queipado Ah não É do 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 E aí